A COP29, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, começou hoje em Baku, no Azerbaijão, com um alerta. 2024 deve ser o ano mais quente já registrado na história. No discurso de abertura do presidente da COP29 e ministro da Ecologia e Recursos Naturais do Azerbaijão, Mukhtar Babaev, disse que o mundo está no caminho da ruína e que esse é o momento da verdade para o Acordo de Paris. Ele se referiu ao tratado internacional assinado em 2015, que tinha o objetivo de combater as alterações climáticas por meio de medidas que reduziriam a emissão de gases de efeito estufa. Na lista de tarefas dos líderes reunidos no Azerbaijão, está o financiamento para que os países em desenvolvimento combatam a crise climática. Isso é muito importante porque a gente está num momento de inflexão, que os países precisam de mais ambição climática nas suas metas. E sem dinheiro na mesa, isso não vai acontecer. No primeiro dia de conferência, os países aprovaram regras sobre mercados internacionais de carbono, que facilita o cumprimento das metas climáticas por meio da comercialização de créditos de emissões de gases de efeito estufa. Outro grande entrave que se agrava a cada ano é a demora de governos em apresentarem metas ambiciosas de corte de emissões de gases de efeito estufa. As promessas de cada país são definidas em documentos conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas, as NDCs, que permitem à ONU calcular o tamanho do atraso nas medidas para impedir que o planeta aqueça mais de 1,5 grau, o limite estabelecido pelo Acordo de Paris. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, entre janeiro e setembro, a temperatura esteve mais de 1,5 grau acima dos níveis observados no fim do século XIX. Se continuar nesse ritmo, 2024 vai se tornar o ano mais quente da história. O evento sofre um esvaziamento de autoridades por conta do encontro do G20, que acontece na semana que vem no Rio de Janeiro. A comitiva brasileira, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que representa o presidente Lula, já está em Baku. Os presidentes da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, da França, Emmanuel Macron e dos Estados Unidos, Joe Biden, não irão à conferência. No caso americano, a vitória de Donald Trump à Casa Branca levanta dúvidas sobre a participação do país em qualquer decisão de combate à crise climática, já que o republicano deve retirar mais uma vez os Estados Unidos do Acordo de Paris. A saída dos Estados Unidos vai abrir essa possibilidade de outros países tomarem esse vácuo político que vai ser deixado pelos americanos. Agora o Brasil tem outras possibilidades de exercer essa liderança, por exemplo, fazendo uma proposta agressiva para o fim do uso de combustíveis sócios, que é o maior problema da crise do planeta.